Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com One Piece Unlimited Red. Bom, troquei meu time galera, só troquei na verdade o Sandy, coloquei o Sopo pra gente testar ele um pouquinho, né? Vou até colocar ele aqui, o Cabeleira. E deixei a Robin, né? Pra ajudar a gente. Não ia trazer o Brook, mas achei melhor trazer um outro pra dar um suporte, porque afinal, nessa segunda parte aqui de Skype, a gente vai enfrentar o Boss, né? Que seria o Enero, ou Eneu, Pneu. Então achei melhor tá trazendo um que a gente já tá jogando e que bate bastante gente em grupo, né? Mas, vamos levar o Sopo. Eu já joguei um pouquinho com ele quando a gente foi pegar as madeiras lá, então a gente aperta o triângulo aqui, a gente controla a mira dele. Bem massa. Aí tem um tipo de tiro assim, um triângulo, e o quadrado aqui é mais fraquinho, e o X sai. Só que é meio complicado de usar isso aqui na hora da luta lá, né? Que você fica completamente desprotegido. Ó, vamos ver, tem algum... A gente abre alguns buracos aqui e o Sopo faz alguma coisa. E os combos dele... Peraí, coco. Os combos dele são... são legais, cara. Solta uma planta carnívora no final. Bem massa, cara. Ih, vamos pisar. Deu uma palavra aqui. Beleza, vamos procurar, então. Essa palavra aqui. Caraca, velho. O lugar aqui é grande, hein? Vários lugares pra gente ir. Então... Vamos lá, vamos procurar. Primeiro eu vou pra cá. Bicho. Ó, Uruf, já tava ali, como assim? Ai, ó, é muito ruim, cara. Eu não gostei desse esquema, não. Ai. E o Sopo é muito, muito fraquinho, cara. Viro, ó. Mal tomei porrada e já perdi muito life. Mequê também tá level bem baixo. Nem lembro que level ele tá, mas tá level bem baixinho também. Mas a defesa dele é bem fraca. Comparado a outros, né? Vou sutar. No ar. Tô conseguindo fazer o outro ali, dos combos. Ó. Se posa aqui, velho. Toma cuidado, senão o Tarzan vem pulando na gente ali. Aí, tinha um esquema aqui que ele ia aumentando a barra ali, mas acho que só quando tá mirando em alguém. Aí fica mais forte o tiro. Vai carregando aquelas bolinhas ali. As bolinhas. E já podemos usar o especial. Não lembro se eu dei o especial com ele. Eu acho que só mirando já, ó. Ai, ele fica escapando. Putz, mas tomou. Tá, vou fazer o golpe aqui. Ai! Aí, consegui. Aí, acho que essa é a palavra que a gente precisava, hein? Palavra. Tá, deixa eu abrir aqui o baú da felicidade. Com a palavra. Deixa eu ver agora pra onde eu vou ter que voltar. Vamos, galera. Esquece esses manolais. Deixa eu ver. Ah, é ruim que ele não controla a mira pela direita. E se tudo faz pelo analógico esquerdo, isso é muito estranho. Principalmente pra quem tá acostumado com FPS, controla pra cima e pra baixo. Tipo, a mira com o direito, né? Aqui é o esquerdo, cara. Isso é meio ruim. Cafum de as barras lá, né? Mas... Tranquilo. Vamos lá. Só sair pulando. Correndo, 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 correndo. Não é só pouco. Deixa eu ver se tô indo pro lugar certo. Tá, tá. Pra cá agora. E depois enfrentar o Enel. Você pode. Tinha que trazer o Ruffy, né? Que é de borracha. O único que pode enfrentar mesmo o Enel, né? Pelo menos no anime lá. Imagina se não fosse Ruffy e o Enel tivesse vindo... Ido pro mundo mesmo lá, debaixo do mar. Queria ser complicado. Ó. Até que ele é um agilidoso. Cara ágil e habilidoso. Ó. Voltamos. Parte das nuvens novamente. Deixa eu ver. Tá. Vixi. Agora vai dar treta, hein? Vamos ver o especial do so... Nossa! Ah, eu já tinha visto assim. Caraca, mano. É perto do meu colapso. Ah, caraca. Ele fugindo é muito massa, velho. Hum. Podemos dar certo. Cara. A escapada dele é a mais da hora, mano. Até agora. Aí. Mano, muito massa, cara. Você é louco. Caraca. Que da hora, eu no ar ali, ficou muito massa. Tá, beleza. Acho que eu vou seguir por aqui mesmo, vai. É sempre bom pegar esses itens aqui. Pra gente fazer os remédios. Nossa! Vai, eu sou pôr. Vai, eu sou pôr. Aê. Vai, noobinho. Vai dormir. Aê, boa. Vem, galerinha. Vamos pra cá. Bom, acho que é pra cá, né, já. Mas só deixa eu ver aqui. Alguma coisa interessante pra gente. Ah, aqui dá pra gente recuperar o Mike, né. Muito bom, ó. Tá, agora vamos lá. Acho que agora a gente já pode enfrentar o Enero. Enero, Enero. Não vou enviar o seu dinheiro. Vocês, antes de começar, vamos lá. 2 mil reais por armazenamento. Ok. Cara, o Sofo é muito engraçado. Que bom. Sim. Ahahahahaha. Você é louco, mano. Você é louco. Ahahahahahah! Aqui, né. Faz mais sentido. Nossa, cara. Olha o tamanho do Enero. Ótimo, um gigante. Parece que eu não esperava, hein. Vamos usar a palavra do RuFu. Primeiro, ah, o Sofo tem a palavra, né. Nossa, velho. Que loucura. O sopro aqui é bom, né? Só atirando de longe, pá. Nunca erra o golpe, cara. Olha lá. Foi uma boa até, cara. Vou trocar pro sopro de usar a palavra dele. Muito massa, cara. Ah, ele deu especial duplo aqui. Vou usar. Boa, vamos lá, galera. Pegar sal, eneiro. Não canso de rir, velho. Esse sopro é muito foda. Ai. Caraca, tomei um eletrochoque. Vou virar o eletro lá do... Spider-Man 2. Eu assisti ontem o filme. Massinha, até. O que ele tá fazendo? Nossa, mano. Sai daí, sopro. Tá cargando. Aí, boa. Tem que ficar esperto pra escapar também. Deixar que eles não param de atirar, né, cara? Se eu pegar eles, eles... Eles conseguem bater de longe. Eu pegando eles, eu vou ter que me preocupar em desviar. Eles sendo controlados pela... A inteligência artificial, não. Eita, eita. Nossa, foi muito bom ter trago... O sopro agora, por causa do boss battle. Nossa, velho. Ai, caraca. Ele me pegou. Como que eu faço pra escapar? Como que eu faço? Não! Não, não, não. Nossa, eu fiquei tonto. Que ainda não é o caso. Deixar nessas comprimidas aqui, menores. Beleza. Vai, do pé. Nossa, velho. Caraca, esse aqui é o boss battle mais da hora até agora da série de One Piece, cara. Que eu já ouvi. Ah, ia completar ali. Tô com uma porrada. Nossa, não. Espera aí. Olha aí, o sopro. Não. Não. Ainda bem que eu trouxe bastante aspirina. Bastante dorio. Tomou a dor, sumiu. É difícil de atacar ele, hein. Oh, sumiu. Nossa. Sai daí, cara. Pô, o eletrochoque dele não ia pegar ainda. Vamos tomar essa no Tamagou aí. Ai, caramba. Eu sabia que ele ia vir aqui. Eu não consegui escapar mesmo aqui. Bom, ele tá perdendo life lá da galera. Tá cacetando ele. Ixi. Vai. Beleza. Eu não carregou a palavra. Come in, Nari. Ai, toma. Nossa, velho. Olha, vai passando. O choque é louco, esteroso. Escapa, escapa. Eita. Nossa, tá apelando. Uhul. Já era. Não. Não posso ser derrotada. Sou um deus. Aí sim, hein. Que novo ele bateu nesse sino. É, lá vem as piadas ruim dele. Eu já morreu. Ah, caramba. Simplesmente foda. Ih. All right, Jay. Moreto. Aqui também é um barulho. O que é, Nicolobin? Eu não posso fazer isso agora? Eu vou te dizer... Não tem nada de ver... Não! Viu, Flume, Figa Festa! Saki! Isso é... Não... Isso é... Eu... É... Ah... Nossa, tô falando que ela já trabalhou pra ele? Nossa, como assim, velho? Sarah Robin sempre tem um passado meio obscuro, né? Ah, agora ela pode ler os Paranáue lá, as pedras. Beleza, bó. Bom, então é isso, galera. Skype aí concluída. Nos vemos no próximo episódio de One Piece.